Senhoras e senhores, é uma satisfação a gente participar de um evento dessa natureza e de uma importância tão grande e às vezes eu gosto sempre de dizer as coisas importantes não precisam ser volumosas, não precisam ser coisas enormes. Mas essa entrega desse título a cada cidadão deste bairro, ele tem uma significação tão grande que vocês estão longe ainda de imaginar. Tudo que você precisar fazer, hoje você tem um documento legal do seu imóvel e isso nasceu de uma parceria entre o Poder Executivo, a pessoa do prefeito Fábio Gentil e a Câmara Municipal, Catulé, e eu me lembro quando fomos comemorar os 100 dias de governo da primeira gestão Fábio Gentil, ali na quadra do ginásio do Colégio São José, neste dia, dentre as obras que foram lançadas, o seu filho, que era secretário de governo, anunciou que iria ser criado com o apoio de uma lei na Câmara Municipal, um plano de regularização fundiária da cidade e criou-se então uma coordenação dirigida aqui pela Uniara, muito bem escolhida para esse cargo e hoje nós estamos colhendo os frutos desse trabalho que foi realizado a muitas mãos. E vocês, hoje, são as pessoas que merecem todos os nossos parabéns. Isto é um momento ímpar, é um momento que essa gestão se preocupou em dar ao cidadão o direito à posse legal do seu imóvel para que ele possa realmente bater o peito e dizer este imóvel é da minha família, é meu e ele terá sucessão. Todos aqueles que tiverem direito à sucessão terão direito a este imóvel sem que ninguém possa, como disse o prefeito aqui, meter a mão, expulsá-los ou passar com a máquina por cima dos seus terrenos. Então, eu quero encerrar as minhas palavras dizendo a vocês, vocês são parabenizados por tudo isso. Eu me lembro que ainda na gestão do prefeito, o então saudoso prefeito Ezequiel Barros Catulé, na época chamávamos-se de aforamento, nós fizemos também um grande movimento de aforamento para doar os documentos àquelas pessoas que não tinham na nossa cidade. E são muitas e eram enormes o número de pessoas que tinham. E hoje nós estamos voltando com um projeto mais regularizado, um projeto com todos os pré-requisitos legais para que nossa cidade, dentro de um pouco tempo, não possa mais ter nenhum documento sem a regularização fundiária. Muito obrigado a todos vocês e parabéns por tudo.